Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, tamo indo ali pra um raidzinho online, né, bem? Adivinha, tropa? O Patinosa veio fazer a base perto da minha, né, tropa? Porque ele é vizinho do Alpha, bem? Mas não é assim que funciona o Patinosa. O Alpha não vai aceitar a vizinho, bem? Vai tomar o famoso raid online, bem? Então tamo indo lá, galera, rapidinho, tentar raidar esse Patinosa online. Tô levando umas bombas aqui, não tô levando muito, até porque a base dele é bem pequena, galera. Então, um Jarvan, na verdade, né? E tamo indo lá, bem? Aqui pertinho, tropa, olha só. Caramba, fez até muro já. Tinha passado o tempo, não tinha muro ainda, não. Bom, também não colocou cadeado. Epa, calma. Colocou cadeado, mas não adiantou nada, né? Não gosto de ir pela porta de qualquer forma. Troco outros basulhos aqui, troco, mas não vou dar esse basulho lá, não. Aqui, aqui é o local mais protegido da base, então provavelmente o luxo vai estar aqui, né? 24C4, 12 na primeira parede, 12 na outra. Vou colocar 11. Ah, vamos! Será que quebrou alguma coisa? Porque ele não tá aqui no repórter, tropa. Eu quero quebrar uma parede, deixar faltando só uma bomba pra quebrar a parede. Na hora que quebrar, que ele dá a liberação, só falta uma parede. Não dá tempo de ele tirar o gabinete do lugar, remover o luxo, esse tipo de coisa. Ah, vamos! É assim, não dá tempo daí do Platinosa pensar, né, tropa? Ah, quebrou a parede de madeira, galera. Agora já mostrou a notificação pra ele. Já era. Nossa, pior que as bombas tá fabricando ainda, meu Deus do céu. Ó, ficou online já, tropa. Já tá aqui na base, Platin. Não apavore-se, bem. Acalme-se, ó. Foi uma bomba óleo, já vai. Era uma vez a parede dele. Boa, quebrou. Ih, ó, só falta outro agora. O problema é que aquele rastrador, ele vai atrapalhar demais, galera. Nossa, esse rastrador vai atrapalhar caramba do rastrador, hein, tropa. Ah, vamos! Já que explode, bem. Beleza, puxou. Ih, faltou o C4, meu Deus do céu. Ah, não fabrica nunca. Ah, ele tá tirando de lugar. Eu sabia que ele ia fazer isso, tropa. Eu sabia. Essas bases pequenas, geralmente, os caras trocam o W de lugar. Ah, vamos! Ah, tariquinha, quebra logo, meu filho. Me ajuda também, né, pelo amor de Deus. Calma, né, quando eu não réio. Também não é assim, lá, gaticho. Ah, vamos! Quebrou, boa. Olha, falei, esse rastrador vai atrapalhar demais, galera. É um rastrador só e vai atrapalhar pra cá. Calma aí que eu morrer. Eu tô te vendo em cima dessa barra aqui. Você vai tomar uma batidão, não tem jeito, Platino. Olha aí, lá. Vai, Platino. Vou passarinho. Ai, não, não, não. Libera, libera, libera. É, não, não. Opa, tô mostrando sempre muito. Tá, pra vir, você é vinda. Tô, nem com a batidão só pra barrolar, Platino. Socorro, bem. Quase que eu morro, barra atradora, Platino. Não tem jeito, galera. Eu tenho que voltar na base e buscar mais bomba. Lembrando vocês também, galera. Pra quem ainda não tá sabendo, tá? Pra quem não assistiu os vídeos anteriores aí. Foi aberto o servidor solo ou do, tá, galera? Valendo medalha, beleza? Pra você que tá em ritado, tá com o hack, né, pro? Do jogo aí. Tá cansado de ficar morrendo pra hack. Perder a base pra hack, Platino. Então a gente tá abrindo o servidor solo ou do hoje pra vocês aí, tá bom? Na verdade, o servidor foi aberto ontem, tá? Então tá bem pouco avançado o servidor da Platino. Lembrando que é o servidor 5x, tá? Solo ou do, beleza? E lembrando, Platino, que se você ver qualquer coisa injusta no jogo, é só você tirar um print ali ou então já correr e falar pro ADM. Tá lembrando que eu vou ficar de ADM também no servidor e não vou ficar cuidando ainda mais, tá, tropa? Vou ficar 24 horas ali, como eu tô falando pra vocês. Eu vou jogar rush... Ué, não quebrou? Eu vou... Comecei a jogar rush já, né, tropa? Iniciou o servidor. Abamba! Então eu vou jogar o rush no computador e no celular eu vou ficar aberto ali, tropa. O jogo 24 horas, tá? Então se tiver qualquer coisa ali, eu vou ser um dos primeiros a olhar e já banir também, tá, tropa? Lembrando, Platino, você fez cagada uma vez, Platino, se não tem negócio... Ah, me desculpa, me dá mais uma chance. Não tem negócio de chance, tropa. Você pensa antes de fazer, tá bom? Depois fizer cagada... Ah, bamba! Fez cagada pra não respeitar as regras do servidor, você vai tomar ban, tá? Seja quem for, Platino. E outra coisa também, né? Muita gente reclama... Ah, a maioria das vezes não conta dano. Isso você tem que reclamar, Platino. Porque lá pra empresa, pra quem disponibiliza esse servidor pra você abrir, tá? A gente paga 300 reais, tropa, num servidor desse aí. Quase... Daqui um dia chega a 500 reais num servidor desse. E adivinha? O servidor é todo bugado, né, mas não é culpa da gente, cara. Isso aí é culpa da empresa que vende esse tipo de servidor, né? Que não tem um servidor BR, tropa. Uma coisa que eu vi muito legal, né, tropa. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior aí. Eu entrei no servidor Furious anteontem. Pra poder ver como é que tava, né, galera. Tinha muito pouca gente, galera. Bem pouca gente dentro do servidor. Isso é uma coisa muito legal, tropa. Bom, galera. A respeito da base daquele Platinovski lá, galera. Eu fui na base voltar a buscar as bombas. Fui na base, peguei as bombas, galera. E depois cheguei na base dele. Já comecei a colocar a bomba. Raidei ele online, galera. Consegui raidei tranquilamente. Foi bem de boa. Até foi um raid bem legal, tropa. Bem divertido. Porém, né, Platinovski. Na hora que eu fui lá na base buscar a bomba, galera. Eu parei o vídeo. E quando eu chegasse na base de novo já com as bombas. Aí eu voltava pra gravar a bomba de novo. Só que em 3 minutos eu acabei esquecendo, né, Platinovski. Eu perguntei na verdade de guerra lá. Ver se eu tinha gravado alguma coisa. Eu colocava a parte dele, a visão dele aqui no vídeo. Pra vocês. Mas ele já tinha saído do servidor. Não chegou nem a ver a mensagem, tropa. Mas é isso aí, né, Platinovski. Infelizmente é isso as coisas que acontecem. Tá achando que isso aí YouTube é fácil, Platinovski. Não é não, velho. E a maioria das vezes, né, Platinovski, quando você vai gravar um vídeo assim. A melhor parte legal. Você vai dizer, nossa, já deu um vídeo legal. Já deu um vídeo muito top. Todo mundo vai gostar. Aí adivinha que você vai olhar. Cadê o vídeo, velho? Não tava gravando. Aí você fala, poxa vida, e agora, velho? O que é que eu vou fazer? Não dá pra voltar no tempo, né, Platinovski. Infelizmente, você gravou aquela play top, né. E acabou não gravando, né, Platinovski. Isso é o que mais acontece, galera. É o que mais desanima, né. Pra quem cria conteúdo, tropa. Principalmente conteúdo de jogos, né. Geralmente é difícil, né, pra você conseguir gravar uma play, por exemplo, um PVP. Às vezes você dá uma cagada sozinho. Você consegue levar um squad ou cinco, seis players junto. Você consegue levar sozinho, né. Aí você pensa, nossa senhora, gravei um vídeo top. Aí você chega lá, cadê o vídeo também. Você acaba descobrindo que não gravou, né, Platinovski. Tem uns outros gravadores, galera, que era bem legal, né. Que ficava aqui na tela. O íconezinho do gravador, tropa. Então você já sabia, quando você chegava no lugar. Você já sabia se tava gravando ou não. O problema, tropa, é que esses gravadores começaram a dar problema, né, galera. E aí ficava o áudio atrasado do jogo, esse tipo de coisa. Eu acabei tendo que mudar de gravador. Só que esse agora não tem aquele negocinho, né, tropa. Não tem um íconezinho que fica aqui na tela. Então é mais difícil, né, de você lembrar que tá gravando ou não. E é um problema, né, tropa. Toda vez que você vai pausar ou continuar o vídeo. Você tem que baixar a tela ali, né. E a vez que tá na hora de um PVP, o cara te pega meio de surpresa, né. Desce do planador e cai nas suas costas. Não dá tempo de você baixar a tela, tropa. Se você quiser isso, você vai morrer, obviamente, né. Como você não quer morrer, você não vai baixar a tela pra colocar pra gravar, né, tropa. Você vai acabar matando o cara ali ou sei lá o que vai acontecer. Mas enfim, você não vai lembrar de colocar pra gravar, né. Bom, mas enfim, né, Pratinovski. Depois eu vou perguntar pra ele também, galera. Se ele gravou, se ele gravou, eu passo no próximo vídeo. Eu coloco pra vocês aí a parte do raio da visão dele, beleza. Bom, vou pegar um Lzinho aqui, né, Pratinovski. Eu já tinha vindo aqui antes, galera. Eu vi que o L tava aqui, eu dei liberação. Agora eu tava dando liberação, procurando base pra raidar. Aí eu nasci de perto da militar, aproveitei e vim aqui. Falei, não, vou lá na militar rapidinho, ver se o helicóptero tá lá. E aí se o helicóptero tiver, eu volto, né, já dou liberação de novo. Nasço na base e já venho buscar o L com o cartão. Ele já vem aqui pra fazer o cartãozinho rapidinho. Só lembrando você aí também, Pratinovski, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve também, deixe o seu like, vem aqui agradecer o carinho de cada um de vocês aí, né, Pratinovski. Estamos chegando à marca de 50k, né, Pratinovski. Não é bem numa meta, né, Pratinovski. É uma marca, né, Pratinovski. Porque a nossa meta é infinita, Pratinovski. Nós não temos meta, mas nós temos um propósito, né, Pratinovski. Vamos ser a quantidade de inscritos infinita aí, Pratinovski. Aqui! Já veio um trilhão de inscritos, Pratinovski. Não é nenhum trilhão de inscritos, né? Esse dia eu tava olhando, tem um YouTube na... Tem um influenciador aqui no YouTube, né? Esse é o jeito que eu ia falar. É, Piu de App. Eu gostava bem muito de assistir o vídeo dele. O cara tem quase 200 milhões de inscritos, Pratinovski. É muita coisa, né? Eu acho que o YouTube nunca nem pensou que alguém ia chegar isso, né? Não deve nem ter placa pra isso, né, Pratinovski. As placas do YouTube, acho que nem tem pra 200 milhões. O cara já deve fazer a própria placa dele, hein? É muita gente, galera. Muita gente mesmo. Mas é aquele negócio, né, Tropa? Se o cara posta conteúdo legal, posta uns conteúdos que diverte a gente, né, Tropa? Compensa muito correr, like, se inscrever, né, Bem? E deixar aquele like insano, né, Tropa? O like é importante, galera. Por quê? Porque o criador de conteúdo, no caso o YouTuber, ele vê a quantidade de likes, Tropa. E ele vê se a pessoa tá gostando dos vídeos ou não. Então, quanto mais like você gostar num vídeo, por exemplo, e deixar o seu like, quanto um vídeo que dá maior verdade de likes, é o que a pessoa vai sempre postar aqui e daquilo lá. Por quê? Porque quem sabe que as pessoas gostaram mais daquele tipo de vídeo, é aquele tipo de vídeo que as pessoas vão começar, que o criador de conteúdo vão começar a postar, por isso que é importante o seu like, tá? Sempre quando você gostar do vídeo, a gente já corre lá e já mete dentro do like, né? Galera, fazer cartão de helicóptero não tem coisa melhor, Tropa. O problema é quando você encontra alguém, né? Esse helicóptero preto, por exemplo, aí, na frente e meio já explode, velho. É uma porcadinha. Vermelho eu acho que não é a mesma coisa, né? Mas quebra é fácil também. Dá mais tiro pra poder quebrar, né? É muito bom, velho. É muito bom, mano. Principalmente aquele novo mapa lá, né? O novo mapa não, o mapa do meio, que é o mapa Aurora. Ih, tá quase aparecendo? Vou esperar, Tropa. Não vou ir pra base agora, não. Pra repaunar ali. Eu faço a sala roxa e depois eu vou pra base. Vou esperar aqui rapidinho. E esse, galera, já respawnou a sala roxa aqui. Eu não tô nem pegando mais outro tipo de arma, galera. Só pegue se for M762. E luxo que me presta também, né, galera? Peça de coisa, também não tô pegando mais. Engrenagem, chapa. Tem quase um K de cada coisa lá na base, galera. Amanhã já tem uma outra base pra raidar também. Então hoje vamos farmar bastante, galera. Hoje tem que farmar titânio, né? Que eu consegui o ferro e o titânio. Agora tem que farmar bastante titânio, pra poder upar a base. Senão eu vou dormir e acordo na praia, né, bem? Mas aqui eu não vou dormir também, né? Eu vou dormir quando estiver acabando o servidor. Porque eu vou ver que não tem mais ninguém no servidor. Aí eu vou dormir e descansar, né, pessoal? Mas enquanto isso eu vou ficar acordado. Bom, galera, mas então é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e tchau, obrigado. Fui! E amanhã tem raiz pra ti. Deixa o like, velho, né? E amanhã tem raiz pra ti.